Gente, felicidade define cada vez que eu entro aqui na Pimenta Rosa. Vocês não sabem como a gente ama essa equipe, como a gente ama essa loja, como a gente admira esse trabalho que tu faz. Carmen, e pra nós, além de ser uma alegria, o teu retorno. Acho que nem é retorno, né? A Carmen tá sempre aqui conosco. Mas assim, a participação de vocês é como se vocês estivessem junto conosco na realização. De cada área. A gente vibra junto. De cada área, de cada área. A gente vibra junto porque a gente admira demais o trabalho que a Ana e a equipe dela fazem aqui na Pimenta Rosa. Porque além de ser um trabalho muito sério, ele tem um olhar muito especial com a mercadoria, não é? Então, é uma mercadoria linda. E hoje a gente está aqui pra falar da liquidação da Pimenta Rosa. Porque a gente sabe que já tem muita loja lançando primavera, verão. Mas essa não é a nossa realidade do dia a dia. A gente tá vivendo inverno, né? Com certeza. Claro que a Pimenta também já está lançando sua primavera, verão. Mas tem coisas de inverno, gente, na liquidação, que vocês não vão acreditar. E um exemplo é esse casaco que eu fiz questão de vestir. Pra vocês verem o que é a modelagem dele. Que é maravilhoso. Impecável. Esse aqui é um casaco pra gente ter pra vida inteira no close, né, Ana? Com 50% de desconto. 50% de desconto. Não dá pra acreditar, gente. A maioria das peças está com 50% de desconto. E 30% de desconto algumas outras peças selecionadas, não é, Ana? Mas a maioria é 50%. Vai ser bem fácil. As que estão com top rosa, elas estão bem, né, elas estão direcionadas. Então são as que tem 50% à vista, 40% no prazo. E as que não tem top, 30%. Daí é 30%. Daí é 30%. Mas toda loja está em liquidação. Olhem o que é essa calça. Tem coisa mais atual do que essa calça. Linda, maravilhosa. Não, isso aqui é a cara da primavera, verão. São cores que fazem parte da coleção que vem, né, Ana? Em viscose. Mas isso é liquidação, não é? Sim. Olha que lindo, gente. Não, isso aqui é incrível. E eu preciso mostrar aquele outro casaco. Tá bom. Eu vou até provar. A gente vai pegar ele, tá? Quando a gente se apaixona, a gente tem que provar pra mostrar pra vocês o corte. Porque no cabide é uma coisa, não é, Ana? E às vezes as pessoas dizem, ah, mas quem sabe não veste muito bem. Olhem o que é de impecável este casaco aqui. Que dá pra usar ele até como vestido, casaco. Ele não é uma peça muito grossa. É um modelo chanel. Então é uma peça que tu usa direto até o tubo. Sim. Né? Tranquilamente. E assim como essa peça, tem essa aqui. Que também, essa aqui tem 30%, que é esse trend. Tá, esse é maravilhoso, maravilhoso. A cor dele. Este casaco, com 50% de desconto. Da mesma linhagem de... Da mesma... É da mesma linhagem, esse vermelho, não é, Ana? Então, eu acho que hoje a gente tem que fazer um convite pra vocês irem ver as peças, os acessórios, as bolsas. Porque tem muita bolsa, como vocês estão vendo. Com esse olhar apuradíssimo da Ana, que sabe sempre ir assim, ó. Um ponto melhor, né, Ana? Olha, a gente se esforça. Nossa, pra essa primavera-verão. E essa coisa, essa primavera-verão, ela tá esplendorosa, assim. Esplendorosa, que eu digo, porque no momento que passou a entrar o linho, ó, o faiataria, ficou mais elegante, né? O comprimento, o mídia, os poás também, estão dizendo que já vai ser o novo print, né? Que é lindo, né? Lindo, lindo. Mas assim, ó, é muito breve nós vamos mostrar a nova coleção. Mas isso não quer dizer que nós não continuaremos com as peças em liquidação. Mas essa liquidação, gente, é imperdível, porque os peças ficam... Desse tamanhinho. E a gente encontra peças, assim, maravilhosas, porque a liquidação da pimenta rosa está richeada de peças lindas de morrer, como vocês estão vendo nas imagens. E não dá pra perder, né? Não dá pra perder. Bobo de quem perder, né? Então, a gente quer você aqui na pimenta rosa, que fica na Silva Jardim, passando o Zafari da Anitta, à esquerda. Quem vem pela Anitta Garibaldi, entra na rua do Zafari, à esquerda vai encontrar a pimenta rosa, que trata os seus clientes, assim, com todo carinho, com toda dedicação, dá aquela consultoria, não é, Ana? Sim, as funcionárias estão conosco há 12 anos, a Denise e a Solange, são maravilhosas. Enfim, gente, aqui a gente se sente em casa e tem, assim, ó, um provador bem grande pra gente poder provar que isso também é importante. É, um espaço que nós conseguimos oferecer, né, depois que nós mudamos, apesar que a gente já está há 3 anos. Mas sabe o que é isso? Isso é dar valor ao cliente. E a pimenta rosa faz isso como ninguém, oferece estacionamento na frente, na porta, manobrista, uma loja super segura, não é, Ana? Muito. A gente pode querer mais, só esses produtos lindos. É dizer que vocês venham, que quem não conhece a pimenta rosa vem conhecer e quem já conhece que retornem, né? E eu posso dizer pra vocês com toda a segurança, é uma loja muito, mas muito diferenciada aqui de Porto Alegre, então vale a pena se tocar lá da Zona Sul pra vir na pimenta rosa, até de um lugar mais longe, porque a pimenta rosa, ela tem realmente peças diferenciadas de extremo bom gosto. Quem vem aqui, ó, se apaixona. E aí